Visto da Casa Edson, Rio de Janeiro, a Casa Branca. A Casa Branca da Serra, que eu fiz agora em feitas, entre as esbeltas palmeiras, de calma e de mim. Aí que o peito me pede, quando me deixo a terra, aí de mim se esquecesse, quando deixei meu país. Nunca te vi, seu Cormona, nunca consigo falaste, antes nunca te encontraste, na minha vida ainda nossa. Porque não se abriu a terra, porque os céus não me fundirão, quando meus olhos se virão, na Casa Branca da Serra. Olhaste-me em um só momento, desde esse triste instante, Unificado e constante, nasci sem o pensamento, Mesmo se não dizia, eu passava horas inteiras, Tenho que ação pra irradia, entre as esbeltas palmeiras. Embora tudo bendigo, resta de conta lembrança, Querendo me dar esperança, querendo me dar esperança, Querendo me dar esperança, um viver ainda contigo, Sende com a casa da terra, Sende com as flores pagueiras, Sende com as flores pagueiras, Querendo me dar esperança, Estão ouvindo minha filha, que saudades que eu tenho de você?